Pensa que eu não reparei que você passou bem claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço, revirando do avesso a minha carteira Procurando em mim as coisas, algo que alimente esse ciúme sem sentido E eu observando tudo e morrendo de vontade de dormir contigo Porque eu tenho que provar pra você acreditar Que nada aconteceu, meu amor é teu Sem vocês acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar, você vai notar enfim E dentro de mim o amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu tenho que provar pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim E dentro de mim o amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez Pela primeira vez Pela primeira vez Pela primeira vez Sem o seu carinho eu não sou ninguém O que eu não faria pra esse amor vencer E não pensaria em perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Você me faz tão bem, você me faz tão bem Padaia feia no dia Essa daqui eu te vou mandar pra lá com meus parceiros Que nem príncipe Foi proposital O CD que você gosta tocando no carro Foi intencional Eu me perder na rua só nos dois Ouvindo a faixa três Não leve a mão Eu só queria um beijo e espera Deixa eu explicar Eu nem dormi direito quase a semana inteira Doido pra chegar Também não precisa ser assim tão grosseira Pra que se chatear Eu só queria um beijo agora, amor Não sei se tá difícil eu te explicar Ou se é você que não quer entender Sou obrigado a afirmar E a culpa é sua Saiu batendo a porta sem olhar atrás E eu pra lá do submisso O meu corpo de chamas Tô te pedindo mais Tô te pedindo mais Olha, isso não se faz Eu até desconfio que Aquela cena lá Foi proposital Eu sei O CD que você gosta tocando no carro Foi intencional Foi intencional Eu me perder na rua só nos dois Ouvindo a faixa três Não leve a mão Eu só queria um beijo e espera A orelhinha Eu nem dormi direito quase a semana inteira Doido pra chegar Também não precisa ser assim tão grosseira Pra que se chatear Se eu só queria um beijo agora, amor Não sei se tá difícil eu te explicar Ou se é você que não quer entender Sou obrigado a afirmar Que a culpa é sua A alegria A alegria Saiu batendo a porta E eu pra lá do submisso Com meu amor Te pedindo mais Olha, isso não se faz Ainda desconfio que aquela cena foi proposital É a firme dia Olha E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Que tal chocolate quente? Olha, dá pra você ir e joga Não é melhor você ficar Te presto uma roupa minha Não é melhor você ficar 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 Te presto uma roupa minha Não é melhor você ficar 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 Obrigado, é a firme dia! Olha nos meus olhos Sem a minha mente Vai que de repente A gente tá pensando igual No sofá da sala E no dia surreal Aqui dentro amor Não é melhor você ficar Não é melhor você ficar Não é melhor você ficar Se ver que nem vai precisar Vem Olha nos meus olhos Vem a minha mente No sofá da sala Energia surreal Não é melhor você ficar 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 Olha nos meus olhos Vai que de repente a gente tá pensando igual O sofá da sala, a gente graça e o real Aqui dentro a bola, fora sem por ar Muito obrigado, FM Tia! Olha nos meus olhos Obrigado, Kelly Jorge, obrigado, Dave de Brasil Obrigado a cada um de vocês por esse dia maravilhoso Sensacional, fantástico, obrigado pelo carinho, tá? A gente se vê numa próxima, o que Deus quiser Obrigado, Semana Maluca, FM Tia 2018 A gente se vê A gente se vê, a gente se vê Vai embora feliz, vai embora feliz, canta, canta Olha nos meus olhos Leia a minha mente Vai que de repente a gente tá pensando igual No sofá da sala Perdi a sua real Vai que de repente a gente tá pensando igual Pra gente sonhar com esse momento Abre os dois braços Olha nos meus olhos Quem gostou dá um grito Quando eu estou do seu lado Eu me sinto tão bem Tudo fica bem melhor Eu penso que não, de falar Onde me pegar, não sei Nunca mais vai ficar só Já vieram perguntar por que eu estou tão feliz E eu respondo que eu sempre fui assim É segredo de estado para o nosso bem Pra ninguém vir me julgado e falar que eu estou errado Como eu posso estar errado se dá tudo certo? Que do seu lado eu me sinto um cara mais completo Eu quero ouvir Que eu estou feliz De caralho o mundo por nós dois Quero ser feliz Não vou deixar você parar depois Tudo é tão lindo Eu fico sorrindo só de imaginar Do nosso jeito não existe lugar nenhum Que eu estou feliz De caralho o mundo por nós dois Quero ser feliz Não vou deixar você parar depois Tudo é tão lindo Eu fico sorrindo só de imaginar Do nosso jeito não existe lugar nenhum Quando eu estou do seu lado eu me sinto tão bem Tudo fica bem melhor Eu beijo cheiro de noite falar Eu te vim pegar não sei Nunca mais vai ficar só Já vieram perguntar por que eu estou tão feliz Eu respondo que eu sempre fui assim É segredo de estado para o nosso bem Pra ninguém vir me julgar e falar que eu estou errado Mas como eu posso estar errado se tá tudo certo Até fim do seu lado eu me sinto tão bem Eu me sinto um cara mais completo Eu me sinto um cara mais feliz Música nova do Imagina do nosso jeito Legenda por Sônia Ruberti 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 Música 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 Chegou comandando a coisa toda, a coisa toda Você tem malícia, você tem pegada Mesmo sendo assim, na rede de navegada Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muito a linha pra você Esse seu olhar que não vale nada Desperto tesão, juro eu não consigo me controlar Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muito a linha pra você Eu curto o seu jeito de ser, tô sentindo em você Uma brisa diferente, faço um dia sem te ver Já bate maior, tem pra O garoto que se fez comigo Nunca senti nada sem com outra Nome no meu coração, bandido Chegou comandando a coisa toda, a coisa toda Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muito a linha pra você Esse seu olhar que não vale nada Desperto tesão, juro eu não consigo me controlar Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muito a linha pra você Esse seu olhar que não vale nada Desperto tesão, juro eu não consigo me controlar Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muito a linha pra você É um pequeno dia Você tem malícia, você tem pegada Mesmo sempre assim, marrenta e malcriada Eu gosto de você Perro muito a linha pra você Essa semelhagem que não vale nada Desperta o tensão Eu gosto de você Temos tudo a ver FM o dia já aprendeu, hein? Vamos de novo Você tem malícia, você tem pegada Eu gosto de você Perco muita linha pra você Esse seu olhar de quem não vale nada Desperta o tensão Juro meu não Eu gosto de você Perco muita linha Pra você Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava lendo TV em casa Sigo uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto cabelo Eu grito no rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto Fazendo ser é nada pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que tinha uma palpeira do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Os rios pra ser infiel Ontem tava medo do TV em casa Certo uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no porto rádio Fazendo serenata pra gente se amar Tentei com um coração de tremendo Jovem que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das 12 horas você soube Depois das 12 horas você soube E salva meu contato com o nome Acima de suspeitas pra me fingir desconfiar Vocês gostaram da música nova? Curtiram? 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 Suspeitas pra ninguém desconfiar Obrigado, Salvador! Amoré! Galera, vamos gritar bastante aí hoje, senão o Vitor não me chama mais. Ah, eu nem quero ter que te encontrar, deixa a chave do carro, pegue o cigarro, eu estou cancelando o seu cartão, e o seu lugar no coração. Hoje sou no passado, casa encerrada, esse é o salário dessa traição. Agora, eu não quero ter que te encontrar, deixa a chave do carro, pegue o cigarro, eu estou cancelando o seu cartão, e o seu lugar no coração. Hoje sou no passado, casa encerrada, esse é o salário dessa traição. Você se levantou e eu notei... Maravilha, gente! É, filho do dia! Sou louco o suficiente pra apostar na gente, meu jeito louco pode ser surpreendente. Eu sou um louco, mas um louco consciente, às vezes inconsequente. Eu já tô doente, quer me maltratar, você sabe que eu tô carente. Só de imaginar, vai balançando a minha mente, e eu tô ficando impaciente. Se toca, tá na cara que eu sou todo seu, era pra acontecer, mas não aconteceu. Você tá adiando a vontade de Deus. Que eu estou completamente em suas mãos, sua felicidade é sua opção. É sua opção, é fêmea o dia! Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado. Alô, cominho! Essa é pra você, meu amigo! Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco. Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado. Procurando em outra alguém, o que está do seu lado. Quem gosta dessa? Quem gosta dessa? Eu sou louco o suficiente pra apostar na gente. Meu jeito louco pode ser surpreendente. Eu sou um louco, mas um louco consciente, às vezes inconsequente. Ó o parvoide! Eu já tô doente, quer me maltratar, você sabe que eu tô carente. Só de imaginar vai bagunçando a minha mente. E eu tô ficando impaciente. Se toca, tá na cara que eu sou um louco seu. Era pra acontecer, mas não aconteceu. Você tá adiando a vontade de Deus. Parece que não percebeu. Que eu estou completamente em suas mãos. Sua felicidade é sua opção. É sua opção. Essa é a minha vida! Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco. Tenta ser feliz! Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado. Procurando em outra alguém, o que está do seu lado. Mais uma vez! Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco. Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado. Procurando em outra alguém, o que está do seu lado. É o meu ponto fraco, tenta ser feliz, mas tá fazendo errado. Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado. Ouve alguém, ouve alguém, o que está do seu lado. Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco. Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado. Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado. Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado. Procurando em outra alguém, o que está do seu lado. Quem gostou dá um grito. Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado. Mais uma vez! FM o dia! Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado. Quem gostou dá um grito. 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 E na frente eu não vou te levar Não vou te ouvir, não vou te ouvir, não vou te ouvir Eita, FM de... Tá tudo bem, já pode entrar, é nossa sala Já não tem mais aula fora do lugar Eu arrumei e preparei nosso jantar pra te impressionar Essa noite que eu quero olhar pra trás e relembrar De hoje em diante é cem por cento e minha Eu quero que eu não me chamá-la Quem mora aqui de hoje em diante é sem se despedir Não precisa pensar em nada Só dizer assim, eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que me demorou Pra gente se juntar Pra se cuidar de mim Pra você aceitar Demorou pra eu te assumir Quem mora aqui de hoje em diante é sem se despedir Um abraço pra você em diante é sem se despedir Um abraço pra você, meu pai de hoje em diante é sem se despedir Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo Seja bem-vinda A casa é sua e o coração, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo Que agora, tá tudo bem, já pode entrar Um abraço pra você em diante é sem se despedir